O curso de comunicação está trazendo uma mostra de trabalhos dos nossos alunos, o que eles produzem nas nossas UCs e temos também a novidade da Rádio Fã, que ela é fruto de uma oficina feita com os nossos alunos, para que eles pudessem operar uma rádio ao vivo durante a oficina.